Música Membros do Poder Judiciário de Alagoas, Ministério Público, Defensoria, Ordem dos Advogados e da Secretaria de Ressocialização do Estado que integram o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário deram mais um passo nas ações de promover a reinserção social dos presos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas. Nós vamos ver pontualmente os problemas existenciais em cada unidade, do centro psiquiátrico judiciário, por exemplo e vamos apontar as soluções e cobrar as soluções para aquilo ali, entendeu? E é esse o objetivo maior, é ver o problema e apontar as soluções e cobrar essas soluções. O grupo foi criado no início de fevereiro deste ano através de uma portaria assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas. O primeiro encontro aconteceu nas dependências do tribunal e agora o grupo resolveu conhecer em loco a estrutura do sistema penitenciário de Alagoas. O grupo conheceu várias unidades de internação, analisou a estrutura das celas e as atividades desenvolvidas no sistema. Também verificou a alimentação fornecida e ouviu as reclamações dos internos. Guiados pelo secretário adjunto de ressocialização do Estado, o grupo teve acesso ainda ao sistema de monitoramento dos que cumprem pena com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Nas telas, as autoridades puderam conferir a eficiência do sistema ao identificar e ligar para um dos monitorados e comprovar que eu mesmo cumpri a determinação judicial na área delimitada pelo juiz de execuções penais. Uma alternativa de sucesso para diminuir a população carcerária do Estado. É um sistema muito eficaz e estamos aprimorando a cada dia. O Estado de Alagoas é pioneiro na monitoração eletrônica à medida em que nós fazemos em torno de 500 monitorados 24 horas por dia. Hoje em dia, o custo do monitorado para o Estado de Alagoas está em torno de 340 reais e você tira do sistema prisional pessoas que realmente, através do crivo do Poder Judiciário, podem estar nas ruas trabalhando, tendo a nova oportunidade, mas mesmo assim que sob a eje do Estado. Com os primeiros levantamentos feitos, o presidente do grupo, o juiz Celírio Adamastor, explica a importância da visita e antecipa quais serão os próximos passos para dar andamento aos trabalhos deste ano. Na qualidade de presidente do grupo, que foi indicado pelo desembargador Washington, eu não poderia jamais tomar qualquer atitude sem conhecer o local. Primeiro você tem que conhecer. Depois que você conhece, você vai dizer, vou fazer meu plano de trabalho. Nós já temos em mente um plano de trabalho para este ano e vamos pedir à presidência, junto com o governo do Estado, que também nos ajudem, certo? Que nós precisamos ressocializar. E uma maneira que nós temos de ressocializar ao preso é dando a ele a oportunidade, desde que ele assim aceite. E uma maneira que nós temos de ressocializar ao preso é 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 que nós temos de ressocializar ao pres